O que você faz com isso? É o Cardo Estou subindo Pega no poste aqui Peguei Tem alguém mais do nosso que nos mais tem mais né? Se quiser eu vou Não não porque eu escutei alguém de mim Posta de novo, parabéns Matei Boa Tá tudo aí embaixo aí ó Em cima Em cima Vou cair ela agora Eu estou saqueador também Matei, matei Ah não, embaixo Olha o nick do can Boa Papa não, Nando Não é pra matar Ah meu jogo vai fechar, não fudendo Vai tomar meu jogo, que jogo bom Ah O ferro ficou empatando, não deu passar Ah, mei Vai Hahaha Que linda jogada Não é pra matar É um Não é pra isso É um Amor De acordo com as minhas Não é pra você Ah Não, não, não. Posta, posta! Posta, mano, não. Tá meado, tá meado. Tato, meu lado, não. Tato, meu lado, meu. Tato, meu lado, meu. Certo, meu lado, meu. Peguei o fato pra experimentar os procedimentos. Quero ver o outro no piso dela. Sim... É pra desbloquear os vicos, cara. Não, tem o que fazer. Se vai comendo, se vai... Não, é, é duas coisas. Tu espera vinha... Nasceram em cima, nasceram em cima. Espera ter um evento bombado. Chama um amigo teu, bota uma armadurazinha aqui aos samurais e faça a faca pra ele. Eu peguei 1556 de pontos só de itens. E isso, eu peguei uma arma só com 3 partidas. O último beat? 1, 2, 2. Beat de 12 mil todos. 1 mil. Mas você tava com beat ou alguma coisa assim? Não, pô. É porque quase ninguém que não sabe essa habilidade da armadura. A armadura samurai, ela te dá... quando você mata uma pessoa na faca, ao invés de você ganhar de 15, 15 pontos pra arma, ela te dá 50 cada morto. Como é que você tem que matar só na faca? É, na faca. Uou! Não dá benefício só pra arma. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Ah, o Sorak... Ah, não. É o Rob. O Rob está me dando Sorak. Ah, é como... eles tiraram...